E começou o segundo... é indecisivo, né? Porque aqui ou a gente vai sobreviver ou acaba. É segundo e decisivo o mapa, Fúria, Enigma Galaxy, as nossas arquirrivais aí que no último campeonato foram campeãs a Enigma Galaxy. E a Vilga, na entrevista pré-jogo, falou que conseguem ganhar uma, conseguem ganhar duas e conseguem ganhar até três vezes esse campeonato. E por coincidência, esse ano aqui vai ter três vezes esse campeonato, né? Então vamos ver, velho. Já caiu a 23, a gente começa de CT no mapa, vamos ver como é que vem esse CTzão da Fúria na Vertigo. É, torcer aí pra que tenha acordado bem aí esse CT na Vertigo e a gente consiga levar pro terceiro mapa. Já caiu... ué, fantasmas, né? Conseguiu ali, a que não conectou, conseguiu matar a Isa e acabou morrendo, né? Pra Olga. Agora cai a Gabi, a Tori conseguiu a entrada no Bombe B, o Bombe B é delas. A sequ... beleza Mari, atropelada, não plantou ainda, vai saindo os tiros, não vai matando. É, 3x2. Vem Smoke, ela vai tentar plantar, vai tentar plantar, ó. Agora, não, fake prints, fake prints, vem a flash. Não acredito, ela é ligeira demais, 1x1. E aí, deu ataque. 4 de HP. 4 de HP. Olha. Pô, a gente ainda não ganhou pistol, né? A gente ainda não ganhou pistol O Enigma, zero Fúria, fúria força no segundo round É ter fé Torcedores fé, né? Torcedores fé Um só pro Smith O Borbinha O Chacal, Biel O Renan, o Victor, o Alvênis Seja bem-vindo, viu? 4x5 Caiu a nossa Olga A Kati acaba conseguindo Mais uma kill, né? A Kati no momento aí Acabando com tudo Duas kills naquele pistol Lá sobrou 4 de HP Conseguiu uma kill agora É morta Pela Gabi 3 contra 4 Elas tão girando pro Bombe A Será que vai ficar Sem conectar? Tori É a Ana, né? A Ana que tá de scout ali Que tá como não conectada Ela não vai provavelmente aparecer no feed aí Porque bugou a HUD Mas A gente sabe aí Que a sniper Do time da Enigma É a Ana Romena Ana, né? E aí, ó lá A Ana consegue A última kill Pra cima da Mari Eco nosso, né? Eco nosso agora Cara Ah, difícil, velho Esse 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 Ana aqui Olha Nossa Apareceu a Isa A Vilga Conseguiu A grande A nossa grande Aí, vilã Vilga Conseguiu a primeira kill E já pegou a informação Que o stack Tá no Bombe A Com isso daí Já girou, né? A Kat vai pegando aí De MAC 10 Informação no Bombe B São duas jogadoras De MAC 10 Buscando essas informações Enquanto o time Vem dando suporte aí Na retaguarda A Vilga Ainda lá no Bombe A Beleza E aí Quatro jogadoras Vivas do time da Enigma Contra as três Olga Com 15 Gabi Também com 15 Só a Mari Que tá com HP E a Mari Vai tentando Pressionar um pouquinho Mais difícil Não Pode pagar Pode pagar Mano É só o pistol Aqui É muito difícil, né? É muito difícil Eu sei que De um mês Pro outro Muita coisa muda, né? Mas é o que eu falei A gente já enfrentou Há um mês Aí mais ou menos O time da Enigma Galax Esse mesmo confronto, né? Já aconteceu E a gente jogou Este mesmo mapa Já aconteceu, né? E a gente acabou Perdendo de 16 a 5 Também começando De CT na Vertigo A última Vertigo Que rolou O time da Enigma Colocou, né? Uma vantagem No primeiro tempo De 11 a 4 Jogando de TR E depois fechou Em 5 a 1 Tem a Molotov Da Gabi Nossa Ela tava Nossa, mano Foi atropelada Pela 23 Que hoje, né? Começou jogando Fino, cara Olha E tá E tá Solta Puxando o Eagle Indo pra cima 4x3 Caiu a Mari E a Isa Fica um 3x2 A Olga Acabou de ser Expotada Ah E a Vilga ainda Já colocou Pressão A K Tem que recuar Lá pra base CT A Olga Tá tomando pressão Mas ainda Consegue a trocação Olga maior que Vilga Vai pegando a HE E aí aparece a Kat Cai o Breche Lá de cima A K Consegue aqui Vamos lá Ah E Kat De novo Ela Tomou mais a Olga Ai Que isso Decisiva Primeiro 4 de HP Depois 10 de HP E toda uma torcida Da Enigma lá, né? Todo mundo ali A torcida Uniformizada, né? Velho Olha Meu amigo No No outro Jogo, né? Na outra Grande final A gente tem Lá na Gaules TV 11 Pro time Da Outsiders Que está jogando Agora de TR Na Inferno E acredito Que tá 6 Pra Movistar Riders Eu acho que é isso 11 a 6 11 Outsiders 6 Movistar Riders 6 Movistar Riders E mais um Um eco, né? Tem pistola Tem colete Tem até uma MP4 Do Selina Isa Começa Duríssimo 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 Um salve pro Dark Darkness Squash Mikael Pereira 17 O Carefizer O Dark Light O ASPX Underline Um salve pro Baiano FPS Também O Vincent O JBRX Cai A Vilga Cat Devolve A Ana Também consegue Aqui o pra cima Da Gabi 4 Contra 3 Caiu a Oga Não estamos conseguindo Jogar Nessa Vertigo Aqui Vai se repetindo O que a gente Tinha visto Ali Na outra Grande final Da Impact Em Dallas Que foi Essa superioridade Aí Do time Da Enigma Jogando De TR Na Vertigo Um salve pro Matheus Nats Antunes Tamo junto Obrigado Aí Pros 4 Meses Olha Duro Né Duro Amanhã A gente tem Uma pausa Das competições Mas não Do CS Porque tem Donos da Bala Né Amanhã Tem os Donos da Bala E na Terça Feira A partir Das 6 Da Manhã Quem Vai Tá Presente Aqui Na Tribuneira Porque Vai Ter Aí O Brazilian Storm Previsível Tempestade Na IEM Cologni Pen E Mouse Seis Da Manhã Na Sequência Imperial E Outsiders Na Sequência Zero Zero E Astralis E Mi BR Movie Star Riders Vai Vai ser Pancada Tem mais Jogos Terça Feira Dia 5 Vai ser Recheadão Vai ser Aquele dia Das 6 Da Manhã Até 6 Da Tarde De CS Nossa A Kat Tirou A Mira A Kat Kat De Novo Beleza Kat Ai Beleza Kat Olha Que Maravilha A Isa Consegue A kill Pra cima Da Tori E Aí O Round Que Tava Meio Bem Desesperador Fica Um Round Bom A Fúria Vem Pra Fazer O Seu Primeiro Pontinho A K Atira Forte Rápido Né Beleza Boa Uma Duas Três Kills Pra Cá No Round Um Salve Para o Mateus Lari Um Salve Carefizer Tamo Junto É A Gente Tem Dia Cinco E Seis O Play In Né E Dia Sete Oito Nove Dez Dia O É Dia Sete Oito Nove Dez Quinze Dezesse Seis E Dezessete A Gente Tem Aí A Parte Final Né Como Se Fosse Um Major Tem A Primeira Fase Que Dura Dois Dias Depois Tem Uma Segunda Fase Que Dura Uns Três Quatro Dias E Depois Tem Os Playoffs Que Dura Mais Uns Três Quatro Dias Já Caiu A Isa Já Caiu A Isa A Tori Conseguiu A Eliminação No Comecinho Do Round Sétimo Round Não Tá Fácil Não Tá Fácil Mas Aqui A Gente Tem Que Acreditar De Qualquer Jeito O Time Da Fúria Veio E Já Conseguiu O Resultado Pelo Menos Igual Conseguiu Em Dallas Na Impact Dallas E Vai Se Colocando Como O Segundo Melhor Time Do Mundo Se Hoje O Enigma Galaxy É O Melhor Time Do Mundo A Fúria É O Segundo Melhor Time Do Mundo Filga Olha Kati Ganhando Espaço Trabalhou Ganhou Espaço Vai Girar Já Tá Girando A C4 Já Tá Girando Muito Ligeira Essa Cátia 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 Nesse Mapa 10 2 O Que Ela Tá Fazendo A Olga Agora Consegue Aquilo Mas A Gente Já Ficou Aí Vendidas No Round Né Porque Ficamos Lá No Bombe A E Cátia Tinha Conseguido Todo Espaço No Mundo No Bombe B Como Eu Falei A Última Vez Que Jogou Contra Anigma Galax Nesse Mapa Anigma Conseguiu Botar 11 A 4 De TR E Aqui Tá Indo Pro Mesmo Caminho Olha Então É A Luva Que Eu Tinha Emprestado Pro Tigrão Mas O Tigrão Não Gostou Ele Falou Que Não É Uma Uma Luva De Onça Ele Me Devolveu Ontem Ele Não Gostou Da Luva Bonita Ele Falou Que É Uma Luva De Girafa Muito Sexy Japa Dev Just DRM O Mateus Tamo Junto Olha Tá Bonitona Olha É Uma Espécie De Rato Feliz Ali Jogando Energia Joga Energia Pro Alto Ali O Técnico Da Enigma E Ali Do Lado Dá Até Pra Ver O 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 momento eu acho que tá 13 a 6 aí ou 13 a 7 né no momento mas vazou ali o palco do lado o time cara ontem eu espero que hoje o Tigrão ele tenha nos ouvido porque ontem a gente falou né o roteiro perfeito que acontecer no na SL challenge né o time da Movistar Riders ia atropelar a Sprout chegar na grande final o time da Outsiders ia ganhar do raro Atom e quando chegasse na grande final quem melhor que o Jamie para acabar com o sonho de um time local ser campeão em casa não tem velho não tem né e não tem velho era tipo cara era uma era uma parada óbvia né velho era uma parada óbvia a Isa consegue duas kills a Isa consegue duas kills a Gabi já tinha conseguido uma kill e aí Tori e 23 elas são perigosas dessa vez nesse round pelo menos a sorte até o momento tava sorrindo para gente porque a Isa tinha ficado com pouca vida e a Gabi também a B é delas C4 plantada Tori e 23 contra K Isa e Mari a Mari já tomou ali bastante dano a frente 3 vai conseguindo uma duas e agora é só a Isa com pouca meu amigo Isa será que dá e será que dá não dá 7 a 1 caramba velho aí as jogadoras do MIBR a Nazinha cara clima tenso clima tenso de tensão aí cara e tá rolando como é que tá a corrida também tá rolando a corrida né quem tá ganhando a Fórmula 1 Sainz olha aí Sainz ganhou olha aí Tais ganhou ou tá na frente porque enquanto não enquanto não acaba não ganha né enquanto não acaba não ganha aparentemente aí os ferraristas estão feliz né Carlos Sainz na liderança Pérez em segundo Hamilton em terceiro Leclerc em quarto o que que aconteceu com o Supermax que tá na sétima colocação que que aconteceu com a colocação que aconteceu com o Supermax o pneu furou Nossa e tome first kill caiu alga a Vilga né mano não é nessa Vilga mas não é nem ela e o time todo né eu acho que nesse mapa aqui quem tá sendo a mais decisiva aí tá sendo a Kat velho a mais decisiva aqui 7 a 1 a gente precisa aí a todo custo trazer round velho é um round armado tem duas famas tem duas M4 tem um sonho de voltar né começar a voltar para o jogo é devagarzinho velho é um round aqui um onde ali o problema é que já tá 7 a 1 não tem tanta economia o time da Enigma mas aparentemente é uma é uma Vertigo muito calma velho muito calmo o jeito que elas estão lidando com os rounds ó o jeito que elas estão conseguindo fazer né a movimentação alternar dos bombes rotacionar o jeito que a Kat ó ela entra surpreende mas agora tomou um tiro acabou caindo 3x3 Isamari e Gabi a AC4 18 segundos a C4 tá no bombe elas sabem né Olha Nossa Senhora foi beleza 10 segundos 10 segundos é agora tem que pressionar porque vai ser uma x2 tem pressionar tem pressionar beleza aí ó aí esse momento que não dava para dar o fake plant então ia ser duas contra uma né uma ia estar plantando e só ia ter uma dando cover olê 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 olá fúria fúria olê 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 olá fúria fúria vambora 7x2 pause aí né tarnical pause e tarnical aí e vambora cara a Olga né comecinho do round acabou tomando aí a primeira vez que eu mais o time da fúria conseguiu trazer o round a Mari né velho jogou ali a Gabi finalizou no momento 7 a 2 eco delas eco delas a enigma e pistolinha sem colete velho não tem nem colete elas vem para o rush meio vão para cima da Mari a K consegue a primeira Mari Gabi K Mari no momento 7 a 3 a gente precisa de mais do que quatro rounds né da última vez aí nesse mapa a gente acabou fazendo só quatro de CT e a gente vai precisar mais que esses quatro aí velho vamos precisar mais que esses quatro rounds e o time da Movistar Riders vai chegando em 13 a 9 o time da Movistar Riders vai chegando lá mais e mais um eco né o time da Enigma Galaxy dois eco seguidos velho dois eco seguidos meu Deus round proibido aqui hein round proibido nossa 23 consegue pela smoke fazer aqui o AC4 tá sendo plantada B é delas a Tori tá ali olhando as costas tem mais ainda né tem também a Vilga lá nas costas na subida da rampa 23 tá de AK colete tá coladinha aí no gerador vem flash ela tá de olho ali tá no anti flash tem jogador ali beitando pra ela beleza cara nossa 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 deu HS 3x2 1 de HP caiu agora é só Vilga 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 meu Deus ela acertou que isso viu mano e ela assim tava ali né tímida no mapa eu falo velho a Vilga olha caramba mano olha isso velho Tec9 né uma máquina uma máquina esse time da Enigma diferenciado e tão conseguindo né mais uma vez aí anular bastante a Olga que tá na rampa ali né fazendo meio que a Duarte né hoje tem a tropa da Olga aí hoje será que tem precisa ter cachorrada da Olga nessa rampa apesar que o time da Enigma tá vindo de tudo que é jeito né tá vindo pelo meio tá vindo ó caiu a cá tá vindo usando bastante o meio do mapa usando bastante a parte aí ó do bom bebê da escadaria do bom bebê aonde elas estão indo elas seguindo vantagem aonde elas estão seguindo vantagem quatro contra cinco um minuto de round a gente tem né a 23 que conseguiu aqui o para cima da cá ela tá com 18 de HP a Mari tá ali chamando né junto com a Gabi a Gabi que vão fazer o totemzinho uma vai ficar mais ali ó em cima outra embaixo e a Katy vai abrir ela que tá vindo toda hora do ela nessa rampa vai vir com flash vai vir sem flash nossa a Katy ainda conseguiu ela tinha duas na mira dela conseguiu ainda entrar e dar o HS na Gabi velho ué beleza Isa 3x3 e tão girando vão girar lá para o bombear ó tão girando rapidão no bombear tem a Olga que tá esperando tudo ali ó já escutou vem flash Olga pega a primeira kill a C4 era a C4 10 segundos aqui é nosso aqui é nosso que beleza Olga aqui é nosso ó não precisa mas não precisa sem tempo beleza oito a quatro cara os quatro de CT que a gente fez da última vez a gente já garantiu agora é querer mais né agora é querer mais agora a gente precisa quatro é pouco né quatro é pouco né quatro é pouco e aí 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 e olha a Vilga como é que ela passou aí né como é que ela passou aí ela sabe que ela marutou ela sabe ela sabe ela ela deu uma volta na Olga ó olha a Vilga uma bala só conseguiu o espaço tá vindo todo mundo é um round que tem aí eagle é um round que tem glock que isso Ana não é um glockada não 3x2 ah é delas C4 plantada a Mari conseguiu a kill a Ana tá de scout é perigosa tem colete aí a 23 ó o que? não foi HS isso não nossa 90 de dano praticamente na HE é a Mari contra a Ana e 23 cai a Ana vai direto? ela foi direto olê que beleza ensina Mari que beleza salvou né salvou né salvou salvou olha salvou salvou olha Vilga ela não para né ela não para ela não para ela não para caiu a Olga caiu a Isa caiu a Gabi também a Mari conseguiu devolver tá tentando aí né fazer alguma coisa mas tá muito difícil 3 do time aí da Anigma contra 2 do time da Fúria K e Mari vai ter que se virar aí para não tomar o nono round e quebrar né aqui se tomar esse round quebra velho a Mari tá com pouquíssima vida vamos ver se a K consegue resolver a Vilga e a Tori estão passando ali embaixo da mira e a Ana tá vindo junto ó Vilga elas são ligeiro ó beleza e era a C4 não a C4 tá com a Ana a K deixa a Molotov a Tori passou a Ana tá mirando nossa a Mari sacou a Mari sacou o que tá acontecendo ai mano que isso olha ainda tem smoke e aí a Tori meu amigo adulta né adulta velho K ai 7 de HP velho caramba mano olha 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 meu amigo vambora fúria 5 enigma 9 que é outra Tori e a Olga rasgou ali a Tori de 5 de 5 7 4 contra 5 último round do primeiro tempo né o primeiro tempo aí que vai acabar ficando próximo aí do que foi o do último confronto né dos dois times ou o 9 a 6 ou 10 a 5 e 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 . leza é 9 a 6 é não a 9 a 6 é duro é duríssimo velho duríssimo esse mapa ele é mais ct quase sempre mas é melhor do que 11 a 4 né já teve aí é uma é uma é um avanço 9x6 Olha aí A torcida aí acredita A torcida acredita Um só para o Breno, um só para o Lucas O Felipe Fogo O Double Kill O Eli Riato E o Kias Tem um intervalinho Dá para a gente ouvir aí Ver umas mensagens também E vamos embora Um salve para o Breno Olha No outro Na outra Grande final Acabou como previsto Fechando O time da Outsiders Fechou aí o primeiro mapa 16 Outsiders 9 Movistar Riders 23 meses Mês que vem 24 é nós Muito obrigado Na verdade 24 é você Tá Tá aí Obrigado Obrigado Um salve para o Alvin7 O Velozinho Um salve para o Felipe Tamo junto É MD3 Não é MD5 Aqui é MD3 Salve Salve Manda um salve para o If Gamers de Pirapora MG Um salve para o If Gamers de Pirapora em Minas Gerais Tamo junto Um salve para Pirapora ponto Cara Amanhã Amanhã Dia 4 É aniversário do Tigrão Então Hoje Ele tinha chamado Para ir almoçar Acabando esta grande final Eu devo ir almoçar Com o Tiger Vamos ver Espero que ainda demore bastante Espero que ainda demore bastante Para acabar esta grande final E que a gente tenha ainda um terceiro mapa Espero que seja mais final da tarde Faltam 10 vitórias para o Cruzeiro subir Certo Faltam só 10 Tá aí Tá aí Tá aí Mano Cruzeirão Cabuloso vai subir O Ronaldão Ele é embaçado Não tem como Manda um salve para o Vinícius da agência de turismo Show Passeios Não Não Sai para lá Um sapo supremo O Vini O Caio César O Felpera O GD Gal Te amo menor que 3 Te amo menor que 6 E estamos voltantes aqui Para este segundo tempo Que espera A gente vai precisar Fazer pelo menos 9 pontos Jogando de TR Para levar para uma prorrogação E se a gente quiser fechar A gente vai ter que amassar nesse TR Até o momento foram 3 pistols E a gente perdeu todos Vamos O primeiro passo aqui Para amassar esse TR Vai ser fazer esse pistol Vamos ver aí O que a Fúria aí preparou Para esse pistol da grande final Fúria 6 Enigma Galaxy 9 16º round Lá vem elas de novo Beleza Beleza nada Beleza nada Porra Beleza nada Olha essa Ana Ah velho Eu achei que a gente estava de CT Ana é nome brasileiro Que abalo Calma Beleza Beleza nada 10 a 6 Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Cara 4 pistols 4 4 derrotas Aí no pistol Duro né Duro Mas esse time Esse time da Enigma Ele é enjoado Só para o Sharp Gabriel Nando Engenheiro do Uber O Mohamed Sheik O Maurício Dantas Olha Duríssimo Duríssimo Se meu crime Foi ser mula Somos todos culpados Né velho Somos todos culpados Ah e a M4 Né A M4 aí normal Cantando aí Nessa grande final Para tudo que é lado Elas colocaram Uma Duas kills Para a Vilga Três kills Para a Vilga Cara Eu não sei né Mas assim Contra a Eco Contra a Eco Block A M4 normal Maior do que a M4 silenciada Eu acho que contra Todo o restante Não é velho Né Um salvo Silver Tamo junto Olha Não Esse jogo aqui é difícil Esse jogo aqui é difícil Essa final Né Esse time da Enigma Realmente Né Esse time da Enigma Ganhou a última competição Né De 2 a 1 Mas teve uma certa Tranquilidade Nos dois mapas Que a Enigma ganhou Inclusive Um deles era Vertigo E E essa competição Aqui também De ponta a ponta Né Acredito Que dessa vez Aí Sem perder Nenhum mapa O time da Enigma Está invicto Em mapas Nessa Impact De De valência Já caiu a Gabi Ah Beleza Que isso Calma A K Que está aí Né De scout Gloco A jogadora A gente A gente Não está difícil Sonhar Aqui Essa final Aqui Difícil Sonhar Velho Mas Tem que acreditar Velho Olha Um salve Um salve O Mal Alive O Rick O Pedim O Barros Doze Doze a Seis Round Doze a Seis Olha Olha Que beleza E aí Tem que ser adulta Voltar Essa C4 Lá para o Bombe B Porque a passagem Foi pelo Bombe B Ou então Ela vai para cima Aqui no Bombe A Vamos ver Beleza Gabi Ai Ai A C4 Ainda dá Nossa A Tori Está ali Só ligeira Camperando A C4 A Gabi Está Desculpe Aberto Pegou A C4 Conseguiu Dar pista A Tori Sabe Que essa C4 Foi levada C4 Está sendo Plantada Para a base CT Chega A Tori E aí Garante Aqui Cara NT Né Esse round Aqui era um Eco Nosso Rolou Aí Pelo menos Aí um NT Né Era 2x1 Mas a gente Acabou achando Que tinha mais Uma no Bombe B Eu entendi Ali A leitura Que uma Tinha ficado Pelo Bombe B E que aí Quando Que era só A Vilga Né Olha Vambora 13 A 6 A Ana Consegue Aqui O Kai A Olga No comecinho De round 23 É o Bombe Né Ana 23 Fazendo aí A cobertura Desse Bombe Tem A Vilga Que está Cobrindo Nessa parte Central Aí o meio Do mapa Olha a Vilga Ela não perdoa E do outro Bombe Lá Tem a Kat Junto Com a Tori Fazendo a cobertura Desse Bombe B Caiu também A Isa É duro 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 Vai ser Ainda tem Né Ainda tem Jogo E ainda tem Né Esse ano Aí A Impact Que tem Ainda Uma Uma Season Finale Aí Ainda Esse ano Né A gente Teve A etapa De Dallas Tem a etapa Agora De Valência E ainda Tem uma grande Final Da Impact Da SL Impact Ainda Esse ano É sonhar Aqui Na Né Pra ser muito Sincero Aqui Não está Tendo Neste momento Não está Tendo Trocação Não está Tendo Trocação Não é O título Que a gente Sonha Pro CS Feminino Brasileiro Mas É mais Uma segunda Colocação Honestíssima Né Honestíssimo Um só Pro João O Will Pete O Derek O Berganado O El Truco O PH O Black E a E F Né Velho F Disney Né A viagem Pra Disney Aí o Akari Que prometeu Né Que se elas Fossem Campeãs Ia levá-las Pra Disney Essa viagem Pra Disney Ela vai Ficando Atrasada Né Vai ficando Adiada Aí Mais uma Vez Né Mas Pô Chegar na final É ótimo Quem nos dera Né Quem nos dera Que tivéssemos Um representante Também Na SL Challenger Na grande final Olha aí Muito team play A Thor E a Cat Que fazem a cobertura Desse Bomb B A Cat Fez A Kill Com a Flash Da Thor A Gabi Tá tentando Esse duelo É 5x4 21º round 14 Nigma Galaxy 6 Fúria Grande final Começou aí Um pouco antes Do meio dia E vai aí Acabando Antes das 14 horas Hein 20 de HP Na Thor Opa Penalti Cara É aquele Nos dois Confrontos Né Uma coisa Esse time Uma coisa É putz Demos o azar O nossa Né Mas Aqui nos dois Confrontos Que a gente Acompanhou De ponta a ponta Esse time Da Enigma Ele Se mostra Um time Hoje Superior Né Esse time Da Enigma Ele é Enjoado Velho A gente Sai com Um sentimento Talvez De 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 que Pô Estamos perdendo Mas perdendo Para um time Que realmente Neste momento Está superior Olha aí Ana Nossa É rápida Não acertou O tiro A bomba Está plantada O bombe Aí é nosso Conseguiu escapar Com 8 de HP A outra Final Foi um pouco O sentimento Foi um pouco Diferente Porque a gente Ganhou o primeiro mapa Aí você fica Naquela Sensação De Ganhamos o primeiro mapa Aqui dá Vem a Molotov Olha aí Molotov No retake Já caiu a Mari Caiu a K Consegue uma Kill a Gab Mas olha O retake Delas 15 a 6 Implacável Implacáveis Que isso E aí São muitos Né Championship Points Aqui no momento A gente tem Muitos Championship Points ESL Impact Valencia 2022 São 9 Championship Points Pro time Da Enigma Galax Que de novo Vem pra levantar A taça Vem pra levantar O troféu De mais uma etapa Já levantou De Dallas Nos Estados Unidos Vai aí Conseguindo Confirmar Mais um título Em Valencia Espero que o último Do ano A Vilga Falou Que elas Conseguem Até 3 Seguidos Conseguem aí 3 troféus Seguidos 1, 2 e 3 Ela falou Ana vai se reposicionando Olga Consegui Beleza Olga Vilga É 4x4 Mari Mari Conseguiu A kill Só que a Kat Conseguiu Também Na Molotov Matar Cai Olha como Já vem a Tori A Mari Tá ali Dando cover Dando cover Morreu A Mari A Tori Já vem abrindo Ai Consegue aqui A Gabi Tem que sustentar Tem que sustentar Um x1 E vai clicando Tá sem kit Tá com kit Beleza Calma que tem jogo 3 kills Da Gabi Vambora Velho Vambora É um passo De cada vez Um passo De cada vez Olha Fúria Olê 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 Olá Fúria Fúria Eu Acredito Eu Não Essa música É de vitória Eles já estão Botando música Tema da vitória A Ana Tá de AW Tem a 1 Pinatore 3M4 A Olga Vem na rampa A Olga Vai na rampa A Ana Consegue a kill A K Tá com 28 de HP Ai E aí Elas vão trocando Arma Saiu aí Com pouquíssima Vida Ué É É porque a Kat Ela tentou Ela veio Dar o pique E a AWP Era da Ana E aí ela devolveu A AWP Da Ana Podia até Ficar ali Com a AWP Mas não foi o que aconteceu 4 Contra 4 O round É equilibrado Só que tem a 23 E a Kat Aí com Pouquíssimo HP Estamos esperando Algum avanço Para punir 4x4 Existe um mundo Ganhou esse round Quebra elas É 15x8 15x8 Eco do time Da Enigma 15x9 Mas vamos ver Porque ainda não ganhamos Um round Aqui não pode ter Mais nenhuma falha A Vilga Está de AW Erra 1, 2 tiros Já errou Será que elas vão guardar? Seria muita Adulteza Caiu a Vilga O round Me parece bom Caiu a Kat Também Sobrou Duas jogadoras A Tori E a 23 Um round Que a gente começou Perdendo a Olga E deu bom 15x Enigma Galaxy 8x Fúria Está aí Que beleza Ó No outro Campeonato Temos aí O comecinho De segundo mapa Outsiders Já está com 3 de TR Movistar Riders Zero A Movistar Riders Que juro pra vocês Nesse campeonato Até encontrar O super vilão Jamie Fez uma campanha Está fazendo A campanha Irreconhecível A Movistar Riders Nessa competição Começou Na ESL Challenger Eles enfiaram Um 16x0 Na Hammer 16x3 No MIBR Aí hoje Jogaram Na verdade Hoje não Ontem Ou foi hoje 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 jogaram Contra a Sprout E enfiaram 16x5 E 16x11 Né E aí O problema Não é a Movistar Riders O problema É o super vilão Jamie O único Super vilão A parar Qualquer time Local Que tem um sonho Vamos embora 15x8 É o 24º round Tem uma AW Na Ana Que é perigosíssima E uma M4 Na 23 1 minuto e 12 1 minuto e 12 A 23 É perigosa Nesse bomb Vai passando tempo 50 segundos Vem as Smoke Né E HE Pra isolar O time da Enigma Jogar pra base A 203 Vai recuando Tenta achar alguma coisa Não acha Tá chegando a W Da Ana também Vai recuando A 203 Agora achou Na Smoke Aqui Aqui o pra cima Da Isa A C4 Tá plantada Tem que tomar cuidado Elas vão Né Elas vão Acredito Pelo menos As 3 Estão de USP E aí Né Duas USP Uma P2000 Vai Ó Caiu a Ana Caiu a Vilga A Tori consegue Aqui O Kat Também É 2x1 Aí Tá lá 15x9 Tem jogo A gente vai segurando Vamos cara Mano O TR Né O TR Aí da Fúria Mandando bem Olha O TR Aí da Fúria Mandando bem Fúria Fúria Olê 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 Olá Fúria Fúria Olê 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 Olá Fúria Fúria TT Ou OG GG Ou AT Estamos aí Mais um round Cara O time da Anigma Talvez Aí né Não vou falar Que dá uma Desesperada Mas quando você Tá 15x9 Você não precisa Um round Com 3 famas E 2 M4 Né Você não precisa É o tipo de round Que pô Você pode ganhar 50% né Mas você pode Aí gastar Dois rounds Fazendo né Um armamento Que não é O 100% Você tem que jogar De AW Ainda mais Tendo uma Ana aí Aí Isso aí é bom Pra nós Porque aqui É 15x9 Vai ficar Um 15x10 Ou não Tem que achar Aí ó Esse 4x2 Tem que entrar Pra gente Olha aí Lá vem a Tori E lá vai a Tori É 15x10 Eco delas Velho Eco do time Da Anigma Galaxy Vai ter só SM4 Então A gente já vai Aí ó Pro 15x10 Se a gente Não entregar O próximo round 15x11 É torcer Aí pra continuar O Enigma Galaxy Que é fechar De qualquer jeito Um salve Pro Elison Rodrigues Luganin Léo Viana Gustavo Cunha E Danilo O Bolizomen Um salve Pro MC L da Paz Vambora Consegue Atirar Uma arma Aí a 23 É acreditar É acreditar Vambora Velho Vambora Olha aí Vladimir Cabeça De geladeira César Orelha Tá aí né Tá aí o recado Cuidado Elas Fuxando Cúria 10 Enigma 15 1 minuto e 47 26º round A Olga Já tá tentando ganhar espaço na rampa Elas não conseguiram guardar Beleza Beleza Olga Beleza A Olga tomou o HS Mas saiu com a kill Estão avançando Já a Pune também Aí a Vilga É 5x3 É aquilo 15 e 11 Né 15 e 11 Os ratão tapar aqui Os ratão tapar Um salve pro Victor O Sweat Marcos O Coxinha TV O Elson Rodrigues O Luganin Entrada pro Bombe A C4 plantado Bombe A é nosso Vem a Molotov A Katia tava ali esperando Gabi Isa Já faz aí As kills Gabi E é 15 a 11 É 15 a 11 Vambora Ó A Olga chama Cadê a tropa da Olga São dois armados São dois armados Aí Ó Nasinha Olê 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 Olá Fúria Fúria Vambora Vambora Cadê a tropa da Olga 15 A 11 Esse é o round perigoso Esse é o round perigoso Porque agora Elas tem a W Tem as M4 4 M4 normal Uma W Humildes Né Humildes 4 M4 normal Sam 고on Ó elo clean Batão aqui, tá? É a tropa da Olga, né? Tá acalmando, 57 segundos Olha a Tori Nossa, isso aí tá perigoso Isso aí tá perigoso A Tori avançou A Gabi, ó, tá ali fazendo as utilitárias Chamou a atenção pelo menos da Tori pra esse bombe B, ó Tá voltando, vai voltando Ah, ela pega a primeira Nossa, molotovou ainda a Gabi Conseguiu espaço ainda pra fazer smoke Pelo menos, beleza de kill, cara Só que já girou Já girou todo mundo Kat, tem que treinar Caiu a Ana, mas caiu a Gabi É 3x3 Não morre, 8 de HP Mais um, mais um Mais um tiro, cara Vai esmagar, aí Molotovou Caiu a Olga, caiu a Kat 2x2, cai, tá tudo na mão da Isa 10 segundos Praticamente impossível Uma já vai recuando E aí É 16x11 Valeu, né, velho Anigma Galaxy Conquista aí o título Mais um título aí Da Impact Valencia Agora, né Conseguiram a Impact de Dallas Valeu, valeu, velho Pô, o time da FURIA aí Brigou Até o final É uma adversária Dificílima, né, velho Dificílima aí Esse time da Enigma Dessa vez aí Termina a competição Invicta em mapas, né, não perdeu Nenhum mapa na competição E NT, velho O Olga E todas as meninas aí Da FURIA Mi BR também, né, que chegou Na semifinal Também foi eliminado Por esse time aí Da Enigma Time enjoado, velho Né, time aí Enjoado Um salve pro 2D O Marcos Collione O Bala Rocha O Reis O Fabrício Dark O Victor O Sweatmarks O Renascimento Tamo aí, né, velho Domingão aí O time da FURIA Representando aí O Brasil O CS brasileiro Numa grande final Saem com Honestíssimo Segundo lugar Pô, segundo lugar do mundo Não é nada mal E não é nada fácil, né Premiação aí De 20 mil dólares Mais aí, né O segundo lugar Na ESL Impact Valência Na Espanha aí Valeu, né Valeu, velho Eu tô feliz, né Você tem dois títulos agora, né Você tem dois títulos Por isso você está feliz Um mestre Quando se trata das entrevistas E quando se trata das entrevistas O que você está experiencing agora? Eu tenho muitas emoções agora Muitas emoções Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Que meu time Mais uma vez Conseguiu vencer Mais um troféu Minha família Também tá aqui na plateia Não tenho muitos comentários Muitas palavras Dizer, né Muito obrigado Pra todo mundo Que tava aqui Torcendo pra gente Queria dizer aí Do fundo do meu coração Obrigado Aos fãs A minha família A todos aí Que acompanharam essa grande final Vamos pra luz Vamos pra luz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz De fazer parte desse time A capitã, né Dori Eu não sei Eu tô muito feliz Que a gente provou Que a gente pode ser consistente E que a gente pode ser Com um campeã Uma campeã consistente Campeã em dois continentes diferentes Outra vitória Muito importante pra vocês Um outro troféu Um outro título É só o começo De uma era Estamos na Era Nigma Né Olha aí, ó Olha aí, ó A Nigma Galaxy Aí levantando o troféu Aí o treinador Levantando o troféu Aí, né Está aí Que beleza Que beleza Aí, ó Que beleza Estamos aí, né Um salve pro GD1 O Beto Alencar O Beto Alencar O Aage Berti O Dan O Salve pro Elias Tá aí, velho Então, né Então, né Infelizmente aí Uma segunda colocação Para as nossas brasileirinhas Mas nada mal, né Nada mal aí Porque duas vezes vice-campeã Do mundo Não é nada mal, velho